Um jovem autista fez uma denúncia após ter dificuldades para pegar o ônibus aqui no Distrito Federal e tudo por causa do cão de serviço. Esse é o Atlas, o melhor amigo do Arthur, esse jovem de 22 anos. São inseparáveis, se um vai para um lado, o outro também está junto. Aos 20 anos, Arthur foi diagnosticado com autismo e por orientação médica precisa estar acompanhado do cão de serviço. Isso na teoria, porque na prática, como precisa usar o transporte público quando sai de Vicente Pires para ir ao trabalho que fica no aeroporto, ele sofre para conseguir andar com o Atlas como permite a lei. No último final de semana, ele estava em uma parada de ônibus na área central de Brasília e aguardava o transporte público sentido Taguatinga. Mas segundo o jovem, três ônibus passaram e os motoristas não pararam ao ver que ele estava acompanhado do cão. Era nove e meia, quase dez horas da noite e basicamente os ônibus não pararam para a gente. Na verdade, um deles deu a seta para parar, na hora que ele viu o Atlas ele continuou, um deles até encostou, mas na hora que a gente chegou perto da porta ele acelerou e não parou mais e o outro passou reto. E essa não foi a primeira vez. Ele já precisou até entrar na justiça para conseguir embarcar em um avião. Possivelmente eu vou ter que entrar outras vezes, se eu tiver que viajar outras vezes também. O cão de serviço é preparado para auxiliar no tratamento de pessoas com autismo. Uma síndrome que afeta a capacidade de comunicação, interação e comportamento e que pode se manifestar de formas diferentes. Ele me alerta em crises, ele responde a crises, caso eu já esteja em uma crise, ele traz remédios, ele traz uma água se for necessário, ele busca ajuda, encontra elevador, me tira de algum lugar, ele encontra um banco para me sentar ou a saída de algum local. Este especialista fala sobre os direitos do jovem. No caso de pessoas com algumas outras doenças, como autismo, os cães de serviço não têm ainda uma regulamentação própria. Então, nesse caso, é interessante que a pessoa nessas condições procure a companhia de transporte, ônibus, avião, qualquer outro meio de transporte, leve os documentos que atestem aquela condição e a necessidade de utilização daquele cão. Se isso não se revelar possível, a pessoa tem que buscar o poder judiciário. A Secretaria de Transporte e Mobilidade diz que está apurando o ocorrido e vai tomar providências para que todos os usuários tenham seus direitos garantidos. A gente vai acompanhar esse caso.